Nós vamos conhecer agora, você vai conhecer agora a história da gente, com a gente, junto comigo aqui, a história do João Pedro. Ele tem 5 anos e precisa de uma atenção especial da família e de todos nós também, ele tá precisando de uma ajuda. O Ricardo Miranda e o Felipe Valverde contam pra gente essa história, veja só. João Pedro, de 5 anos, nasceu com uma síndrome genética. Ele não anda, respira com a ajuda de aparelhos e só se alimenta por sonda. Depende de cuidados constantes. 24 horas. Depende da gente estar cuidando dele, tem que estar ali do lado, olhando, observando, tem que estar atenta. Tudo. Pra ajudar no cuidado ao menino, Jocastra conseguiu que o plano de saúde do ex-marido dela arcasse com os custos de um enfermeiro, que vai até a casa da família de segunda a sexta-feira. O João Pedro é uma criança totalmente dependente, pois depende da gente pra alimentar, depende da gente das trocas de fralda, depende da gente pra mudar de posição, né? Que não pode ficar só numa posição. Depende do auxílio total, a situação dele, o caso que ele se encontra hoje. A tensão, o tipo de respiração que o João Pedro tá hoje, o tipo de secreção, o quanto, se tem alguma infecçãozinha vindo por aí, se a quantidade de líquido tá sendo suficiente, se a dieta tá sendo suficiente. Então, hoje, a assistência da enfermagem, ela cria como se fosse uma segurança pra família, essas seis horas que o enfermeiro fica disponível. Jocastra diz que com a compra de remédios, produtos de higiene e materiais pra cuidar do menino, gasta mais de dois mil reais por mês. Por isso, a família depende de doações. Não tem só os gastos com ele. Tem a casa, tem luz, porque vem muito cara a minha luz, porque ele depende de aparelhos, não pode desligar o aparelho por conta da vir mais barato da energia. Agora, a família tenta conseguir ajuda pra comprar uma cadeira de rodas como esta, que custa cerca de três mil reais. Os profissionais que acompanham o João Pedro dizem que o equipamento iria ajudar bastante. A cadeira de rodas hoje seria como se fosse um auxílio pro João Pedro. O João Pedro, por ser uma criança totalmente acamada e dependente, às vezes a cadeira de rodas seria como colocar ele um pouco no sol pra ajudar, contribuir no tratamento também. Que o sol é como se fosse um tratamento também pra criança, certo? Jocastra diz que não tem condições financeiras de comprar a cadeira de rodas pro filho e pede ajuda pra dar uma vida melhor a ele. Só dele estar sentado, não ficar só deitado, pra mim já vai ser um ganho enorme. Porque ver ele só deitado assim é muito triste. Dá uma qualidade de vida melhor pra ele. Tudo que ele precisar, eu estar ali pra correr atrás, pra fazer tudo pra ele. É isso. O amor, o carinho da família, né, ele já recebe, o João Pedro. Você quer colaborar, ajudar? O telefone tá aí na tela, 988350338. Esse é o telefone da Jocastra, que é a mãe do João Pedro. Os amigos também criaram uma conta pra doações, né, pra compra da cadeira. E a agência é 3221, operação 013, conta poupança 00015789, dígito 0. No nome de Andréia Silva Bolina. Informações, o telefone tá aqui, você fala com a mãe do João Pedro, todos os detalhes de como você pode ajudar. Entre em contato. É a nossa corrente pelo bem. Vamos fazer a vida dessa família melhor ainda, né? A doação da cadeira é fundamental, não é? E claro, o amor, a atenção, o carinho também é essencial. É assim que a gente encerra o Alterosa Alerta, primeira edição de hoje. Levando essa mensagem de amor sempre que é importante. O amor tem que sempre vencer. E assim vamos vencendo as dificuldades da vida. Porque na vida os obstáculos existem. Mas com amor, entrega, a gente consegue vencê-los.